Quando é que tu viu, quando é que tu percebeu que tu tinha virado clean de verdade, que tu começou a, que isso começou a te bancar? O que que, não tô perguntando quanto que tu ganhou, tô perguntando quando é que tu viu que caralho é, mané, vou viver dessa porra. Mano, começou, tipo, não de falar vou viver, mas dá pra se virar, não era nem questão de música, era questão de festa, da parada que a gente tava movendo ali. Que foi, tipo, o começo do coletivo, as fotos caídas no chão, não sei se vocês ficaram sabendo dessa parada, que a gente começou, tipo, o recaio de mob caído no chão. Todo mundo tirava foto e o conceito era esse, tá ligado? Aí criou uma ação na internet... Quando você fala coletivo, tá falando recaio de mob. Recaio de mob, é, tá ligado? Pra evitar ficar falando... Tá. Enfim, e aí do coletivo a gente fez essa ação, internet, uma pá de gente fazendo esse bagulho, hypando, na época até os artistas que estavam no hype, pré-délice, esses caras, fazendo e nós postando no Twitter. E aí a gente, eu falei, mano, não tinha um conceito pré-definido pra parada, eu falei, vamos criar uma festa. Fiz um corre de achar umas casas, aí foi noite que entrou o Morpheus, tá ligado? Eu já tinha colado uns bagulhos e o outro do Morpheus, já tinha um contato, aí entrou o Morpheus. E aí da primeira festa em diante que a gente viu o bagulho, caralho, tá ligado? Tá rolando. Tá rolando, a gente não tinha música ainda, pegava as nossas músicas e tocava no rolê pra molecada entender. E aí começou a rolar, tá ligado? Tipo, mais por causa das festas, mas tipo, já era o rap ali, tá ligado? Não era tanto, tipo, views do YouTube, não era os plays nem nada, mas era aquela parada que a gente tava fazendo bem no underground. Tipo, porra, mano, a gente botava 600 pessoas no Morpheus, tá ligado? Ficava a gente do lado de fora. Foda demais. O Morpheus era aquele bar undergroundão, não era um? É, um na Santa Cecília. Entendi. Não, não, eu nunca fui, mas me falaram que era um bar... É, bem underground. É. Bem underground mesmo. Quem que tava contigo nessa época aí? Mano, pra organizar essa parada, era eu, o Luqueta, o Spike e o Derek. Que, tipo, já foram os idealizadores da parada, assim, tipo, de nome, conceito e tal. E aí cada um tinha uma função. O Spike cuidava da imagem, eu cuidava de toda a burocracia, repertório, a porra toda. E o Luqueta me auxiliava nisso, em organizar o set DJs, pesquisar música. Porque aí a gente começou a criar a playlist no Spotify, tá ligado? Vote na música que você quer ouvir na balada. Que nós fazíamos um rolê justamente pra quem queria ouvir aqueles mesmos tipos de música que nós. Não só as nossas músicas, tá ligado? E um rolê diferente do que os que já tinham no circuito hip-hop. Que o bagulho em São Paulo era sempre aquele bagulho, tipo, boom-bap-izado e tal. Ou muito R&B, rolê de negrão, baile charme, tá ligado? E nós não queríamos isso, nós queríamos ouvir um trap, pular um bate-cabeça e tal. E aí a gente começou a trampar com isso, tipo, organizava. O time era esse pra organizar, tá ligado? E ainda eu trampava com o Messi de cerimônia, o Dereck também, Luqueta DJ, Spike DJ, tá ligado? Nós que fomos os caras que botou o bagulho... Entendi, então foi assim que começou aí o coletivo. Isso, que antes era recadipare, aí depois mudou pra recadimob. É, eu acho que o Dereck chegou a falar essa parada mesmo, que vocês começaram com as festas e tal. Sim, sim. E tipo, foi um bagulho muito louco, que eu... Mano, eu botei meu com a premium, tá ligado? Tinha 30 caras na recadim, mas ninguém sacava 10 conto ali pra fazer o bagulho, tá ligado? Toma 20 real aqui pra você pegar um Uber pra fazer esse corre. E aí, tipo, eu lembro que a primeira festa foi 10 horas da noite, assim, 10 e meia, não tinha ninguém. Começou a chover, mano. Eu falei, puta... Fudeu, fudeu, fudeu. Aí desci, quando foi 11h40, meia-noite, viado. A fila tava com chuva. Aí eu falei, mano... Aí, tipo, foi sucesso, tá ligado? Aí nós começamos a fazer, tipo, uma edição por mês, tá ligado? Aí fizemos uma edição no Rio também, lá na Lapa. Qual que é o nome, mano? Esqueci, fizemos lá na Lapa. E fizemos uma outra edição na casa do seu Zé, que é Santa Cecília, que foi onde nós tomamos um golpe lá também. Tomaram um golpe? O que que rolou? Mano, foi o primeiro show do Baco em São Paulo. Não sei se vocês lembram quando ele lançou o Solicídio, se vocês já estavam acompanhando. Eu tô ligado. Mas essa track aí foi um bagulho... Muita treta aqui em São Paulo, né? Porque ele falou mal de... Não mal, mas ele, né? Farpor. Explicou o que tava acontecendo no Nordeste, porque ninguém dava valor, pá. E aí, tipo, o primeiro show dele depois da Solicídio, tá ligado? Que era o Baco e o Diomedes, mas na cena só colou o Baco, tá ligado? E aí nós inventamos de fazer. Vamos fazer uma festa, seu primeiro cara a trazer o Baco, tá ligado? Aí vamos arrumar um lugar da hora, porque Morpheus já não cabia mais sem a atração. Com a atração já era um bagulho louco, sem a atração também continuava sendo um bagulho louco. Gente desmaiando na escada. Caralho. O bagulho era louco, mano. Tipo, você saia na porta assim, tinha três ambulâncias do SAMU. Porque o Morpheus é muito underground, mano. É um bagulho tipo um porão mesmo. Aí o nego passava mal. Entendi. Maconha, dinho, tá ligado? Muita fumaça, muita fumaça, não tem ar-condicionado. Era só um ventilador que o ar vem quente, assim. O bagulho era louco. Aí pegamos essa casa do seu Zé aí, resumindo, mano, resumindo. Tipo, recebi várias ameaças de morte dos caras, falando, é, porque vocês vão trazer esse cara uma falta de respeito com o rap de São Paulo, que não sei o quê. Porque eu falei, mano, tipo, eu não vi nada demais. O cara só levantou uma crítica, tá ligado? Regional até. E é rap, cara. É o direito de expressão dele. Como vocês são rappers, vocês querem boicotar o cara por causa disso, tá ligado? Rap esquerdista. Tipo isso, tá ligado? E aí ficou mal bagulho tenso, tá ligado? Ameaça mesmo. Tanto que na Rockstar Best Form eu mando uma diz pro rap 24 horas. Não tenho nada com outros caras, mas mandei porque na época nós pedimos pra ver pros caras divulgar pra gente, tá ligado? Ajudar a fortalecer a festa. Eles, não, a gente não quer se vincular com esse bagulho aí, de trazer o barco pra cá. Eu falei, mano, que loucura, né? Foda-se, vamos fazer mesmo. Agora que a gente vai fazer mesmo. Primeiro show dele. Deu 2.500 pessoas no bagulho. Ou seja, vocês estavam certos, né? Entendeu? Teve primeiramente, teve show nosso e o barco, tá ligado? Até o Rafa cantou. Quando o Rafa lançou o pop tipo Michael Jackson, tá ligado? Ele colou lá. Só que aí deu mó treta com a organização. O cara pegou nosso dinheiro, se trancou dentro de uma sala. Eu tive que... Ô, louco! Eu tive que ir atrás de um segurança armado, que tinha a peça pra... Mano, você vai dar três tiros na porta dele, mas você vai pegar essa porra desse dinheiro. E aí deu mó treta. Aí, mano... Mas qual é que ideia burra? Você vai se trancar com dinheiro num parado sem saída? Mano, sei lá. Eu acho que ele se emocionou, porque ele viu muita gente entrando. E nós já tínhamos pagado aluguel pra ele, da casa, tudo. Mas aí ele se emocionou. Ele viu, resumindo. Aí ele queria tudo pra ele. Queria tudo pra ele. Aí o dinheiro foi pra uma mão, foi pra outra. Resumindo, o dinheiro sumiu. Aí a gente já tinha até uma teoria que era a gente que tava ali no meio, tá ligado? Entendi, caralho. Porque, mano, foi papo de grana. Se você só botar a portaria ali, 25 real, 30 real, 2.500 pessoas... É, 50k no mínimo. Vamos pôr só 2.000 pessoas. Vamos tirar 500 de VIP ali. Mas nem foi isso. Teve umas 200 pessoas VIP, tá ligado? É muita grana. É muita grana. O bar nosso, tá ligado? O bar que tava lá também? O bar era nosso. Tava, mano. Tipo... Puta que pariu. Tá ligado? E o rolê, o que mais garante grana é o bar. É o bar, com certeza. Você vem de faturado e você pega no consignado. Por isso que o cara se trancou malucão, né? Entendeu? Aí, resumindo, o dinheiro sumiu, mano. Mas era um bagulho pra gente ter pegado uma grana. Mas aí, o dinheiro... Calma aí. Só pra eu entender legal, o dinheiro sumiu e tu ficou duro? Mano, e nessa festa eu fiquei duro, cara. Tive que morar com a minha mãe porque eu tirei o depósito que eu tinha com a dona da casa. De boca, assim, tá ligado? Falei, me dá esses 4.000 aí pra me ajudar a pagar a inteira do aluguel. Deu ruim, eu voltei pra casa com 300 reais só, 400 conto por aí. Caralho, que mero horrível, mano. Aí já fiquei no maior neurose, joguei meus bagulhos fora, botei só umas caixinhas e fui voltar pra morar com a minha mãe, tá ligado? Por causa desse bagulho aí. Que bad, velho. Aí foi um bagulho doido que começou a vir a ascensão do hype. Nós já tava, tipo, conhecido, o nego pedindo pra tirar foto na rua, meu trampo, tá ligado? O bagulho do Rafa, sabe? Tudo intercalando. Só que grana a grana mesmo não tinha, mano. Tinha a mão que o moleque trombava, sei lá, 10 pessoas tirando foto na rua, mas no maior perrengue. Com 30 conto no bolso ali, querendo comer um bagulho. Não sabe se comer um bagulho, se vai pra casa, se compra um cigarro, tá ligado? O bagulho era louco. Tanto que eu mesmo, particularmente, eu tinha que fazer outros corres. Não tinha como. Larguei trampo, larguei tudo pra focar nisso. Aí deu ruim, aí foi foda. Aí, tipo, mas nisso daí o Klin já tava ali, já existia, tá ligado? Entendi. A cena. Klin, Rafa, aí veio o Recade, veio o MC Igor, já existia todo esse bagulho. Blackout, tá ligado? Zindy, todos os caras que faziam o bagulho acontecer já, tá ligado? Entendi. Bom, é. Então aí, daí pra você conseguir viver da tua música, não demorou muito, então? Ah, eu tô ali uns 3 anos. É? Viver mesmo, assim, tipo... Hoje, tu falou que tem uns 3 anos que tu tá... Suave, isso. E como é que é isso? É Spotify? Mano, o que mais paga hoje o artista é Spotify. O YouTube não paga tanto. Paga no quesito conteúdo, assim, que nem vocês fazem e tal. É, agora musicalmente não paga tanto, tá ligado? E aí, Spotify, mano, você joga lá e pede pra cá na playlist... Vamos fazer umas músicas do Flow, mano. A gente conhece vários rapper trap, cara. Vamos fazer vários cut. Só não fala Cypher, mano, que Cypher não tem... O que que é isso? Nem sei o que é. Cypher, caralho, mano. Eu não sei o que é Cypher. Cypher é quando junta 300 MC. Ah, tá bom, não vou falar, não vou falar. Não, não fala, tipo, faz um projeto, mas sem ser Cypher. Pode deixar. Um aqui, outro ali. Vai ser Flow Bombadão. Caralho, que nome de merda, né? Caralho, que nome de merda, né? É o marombeiro, né, mano? Heterotope que faz isso na academia. Como é que é? Flow Bombadão? Não, desculpa, desculpa. Flow Bombadão. Ô, Jack, que nome a gente pode dar pro nome do projeto? Qualquer coisa vai ser melhor do que o moleque falou. Fala aí, fala um. Depois eu penso. Melhor. Eu tenho essa ideia pra sugerir aqui. Depois dessa, mano, eu já fumo Bombadão. O Tal baixou o astral do bagulho. Tá todo mundo triste, agora. Pô, mas vocês não jogam o podcast no Spotify? Mas é que não dá dinheiro pra podcast. What the fuck? Sério? Porque podcast, os caras podem colocar qualquer música, qualquer coisa. E aí o Spotify tem medo que dê problema com o dinheiro dos autorais. Pode dar, inclusive. Daria. É, que a gente não bota nada e a música que a gente toca aqui é nossa, é autoral. E mesmo assim eles não... É, mas é porque os outros eles não garantem, né? Ah, entendi. Os outros podcasts. Então é meio que uma política do Spotify que não monetiza... Mas eles pretendem mudar isso. Eles estão caminhando pra isso. Eles, pô, eles compraram o Diogo. Eles compraram o maior podcast do mundo, por 100 milhões de dólares. É, porque tá vendo que o bagulho... É o que há no momento, né, mano? Pra tudo, livro, qualquer coisa. Ninguém quer ficar... Tá dirigindo, tá ligado. É, o áudio é... E tem muita gente... Eu não gosto tanto de ler. Eu prefiro muito mais escutar alguma coisa, tá ligado? Porra, eu memorizo muito mais. Tu leu a Bíblia pra caralho aí, cara. Ah, mas naquela época lá... O cara quase recitou aí o bagulho João 3,16. O bagulho João 3,16,16,19,15, vírgula... Brincadeira, brincadeira. Zero, zero, y, x, delta, delta. Ô, viado, dá muito pouquinho esse ano aí. Tá quente, é? Eu sou calorento, eu não quero tirar a blusa aqui. Vou ficar... Eu também tô, então pode ir, pode ir baixar aí. Tá bom. Pronto, vai ficar geladinho agora, daqui a pouquinho. Olha lá, olha lá. Olha lá, olha lá. Obrigado.